Lojas Triângulo, gente, tem o maior estoque, o maior showroom de tapetes de americano em toda a região. Vai dando uma olhadinha aí na sua tela, gente, porque é muito tapete, né, Edmar? É isso mesmo, Guilherme. Pronta entrega, você vai encontrar todos os tamanhos e, claro, medida especial, você vai encontrar aqui, pronta entrega, variedade, preço, qualidade. Olha aqui, a variedade de tapete no 2,5 por 3. Olha, um tamanho muito bom, hein? Um tamanho maravilhoso, assim, lindo, bonito. Qualidade, preço, você vai encontrar aqui 2,5 por 3,5 também. Pronta entrega, gente, olha aqui, a coleção está linda. Lembrando que é tudo muito fácil você comprar aqui na Lojas Triângulo, tudo em 10 vezes sem juros, em todos os cartões de crédito. Sem contar, né, além da opção variada, aqui, gente, você compra, leva já pra sua casa na hora, isso mesmo, aqui não tem enrolação, não. Então, você compra e leva pra sua casa. Então, quer dizer que ainda dá pra você passar aí o seu Natal, o Ano Novo, com um tapetão novo, muito bonita na sua casa. Agora, gente, a Lojas Triângulo, aqui em Americana, ela tem um setor de cama, mesa e banho também que é imenso, né? Completo, completíssimo, toda linha de cama, mesa e banho, king size, 400 fios, 200 fios. Preço igual, não tem por aí, gente, então não perca tempo, corra pra cá, Lojas Triângulo, em Americana, fica na rua. Rovigo Bertini, número 77, aqui no São Manuel, 3012-8915. Vem pra cá, gente, a loja que veste a sua casa, vem. Vem pra cá, gente.